E a lista das perguntas que My Little Pony ainda não respondeu só vem aumentando, porque a dúvida da vez é sobre essa tal cidade dos alicórnios, Skyrus. O que tem nessa cidade e onde é que ela fica? E o mais importante, Skyrus ainda existe? Se você também quer as respostas pra essas perguntas, é só continuar aqui comigo. Fala gente bonita, eu sou a Mia, e pra quem acompanha a aba Comunidade aqui no canal, deve saber que alguns dias atrás eu pedi pra me mandarem as teorias de vocês sobre Skyrus. A tal cidade dos alicórnios, e cara, não é que vocês me mandaram mesmo, mas ó, se o seu comentário não aparecer nesse vídeo, não significa que eu não gostei dele, tá? Mas é porque eram muitos comentários, e me perdoem se eu não consegui ler o nome de vocês, porque alguns são bem difíceis, vamos lá. Começando pela Laura, que comentou sobre Skyrus ter sido uma cidade isolada dos outros pôneis e protegida por uma magia que provavelmente só os alicórnios conheciam. Aí Skyrus teria entrado em guerra com outros povos que queriam a magia desses alicórnios, sobrando só a Luna e a Celestia. Eu adorei essa parte sobre Skyrus ser uma cidade bem longe e protegida por magia, até porque os alicórnios são muito mais poderosos que os unicórnios normais. Mas sobre a Celestia e a Luna serem as únicas que sobraram, eu discordo, porque já tivemos outras princesas em Equestria, como a princesa misteriosa daquele livro e a rainha Parábola. Mas no geral, muito boa a sua teoria, hein? A Nini, acho que é assim que se fala, Nini, disse que a cidade dos alicórnios não existe mais nos dias de hoje, porque foi destruída pelos alicórnios do mal. E por isso, só os alicórnios mais antigos se lembram dela. Eu não sei dizer se a Opaline conseguiu fazer a cabeça de algum alicórnio quando ela ainda morava em Skyrus. Mas caso ela tenha convencido alguns deles de que os pôneis eram inferiores a eles, é bem possível sim que Skyrus tenha sido destruída pelos próprios habitantes. A MLP Manu comentou que nem todos os alicórnios eram puros, ou seja, alicórnios de verdade, e que eles eram transformados em um, que nem aconteceu com a Candace e a Twilight. E mano, eu achei isso genial, porque ia mudar completamente a nossa visão dessa tal cidade, e talvez até da própria Opaline. E outra, estão vendo essas linhas amarelas que o meu editor tá mostrando aí agora? Isso pode ser duas coisas. Estruturas douradas que sustentam as nuvens de Skyrus, ou um rio mágico que transforma os pôneis normais em alicórnios, ou até a própria essência desses seres. Seria que nem a árvore de pozinho mágico que vemos nos filmes da Tinkerbell, sabe? Só que nesse caso seria o pozinho mágico dos alicórnios. Será que faz algum sentido? Essa teoria aqui do Caio é bem grande, mas em resumo, ele disse que talvez a mãe da Celestia e da Luna tenha sido a rainha dos alicórnios, e que Skyrus foi mandada pra outra dimensão pela Opaline, e que depois as três teriam prendido a Opaline. Só que eu acho que a série não vai seguir pra esse rumo, pois eu não sei se já repararam que My Little Pony nunca se preocupou muito em explicar o passado dos personagens mais velhos, como as Irmãs de Eyes, o Discórdia, o Starz Will, e por aí vai. Mas o que eu gostei dessa teoria foi sobre a Sunny poder ser descendente de alicórnios, quem sabe até uma prima distante da Twilight, né? Mas que tal falar agora da minha própria teoria sobre Skyrus, usando algumas das teorias de vocês como inspiração, pode ser? Mas antes, já deixa aquele like maneiro aqui no vídeo, viu? Que me ajuda bastante. Bom, eu cheguei a falar num vídeo passado sobre Skyrus ser uma cidade que fica acima das nuvens, que nem a Skyloft, do Skyward Sword. Mas depois de ler o comentário da Laura, acho que faz muito sentido Skyrus ser uma cidade protegida por magia. Pensando comigo, como é que esses ponens tão poderosos iriam proteger a casa deles só com ventos e raios que nem os Pegasus? Com certeza não. Imagino que os alicórnios tenham se juntado pra criar um feitiço bem poderoso pra criar uma proteção ao redor de Skyrus, igual aquela barreira que protegia Canterlot no casamento da Kindas e do Shiny Armor. Mas aí vem a questão, qual é a origem de Skyrus? Dando uma olhada em certos fóruns da gringa, percebi que alguns fãs estavam teorizando sobre os alicórnios serem algum tipo de entidade, quase como se fossem deuses. E eu sei que isso vai parecer loucura, mas eu juro que se você prestar atenção no que eu tenho a dizer até o final, você também vai concordar comigo. Assim, se os alicórnios forem mesmo entidades divinas, Skyrus seria o paraíso deles. E isso explicaria o fato da Celeste saber tanto sobre o destino da Twilight e também de como ela sabia que depois de mil anos, a sua irmã, que ainda estava na forma de Nightmare Moon, iria retornar pra Equestria e que as Mane e Six iriam libertar a Luna daquela vilania. Ainda não acredita, né? Pois bem, antes da Twilight ser transportada pra aquela dimensão mágica junto da Celeste, os cinco elementos da harmonia meio que matam a Twilight, entre aspas. Eu disse entre aspas porque esse pode ter sido o momento em que a Twilight deixou de ser uma mera pônei mortal pra virar um ser divino, uma alicórnio. Tanto que já perguntaram pra Sunny como era a sensação de ser um pônei etéreo, ou seja, divino. Mas isso só na versão original em inglês. E onde eu quero chegar com isso? Bom, se os alicórnios forem mesmo seres muito mais do que só mágicos e poderosos, mas sim seres divinos e poderosos, isso explicaria por que ninguém na G4 ouviu falar da tal cidade dos alicórnios. Claro que tem uma chance dessa minha teoria infelizmente não estar correta, dando uma outra origem pra essa cidade dos alicórnios, como a teoria do Kate Sukitos, que falou que Skyros deve ter sido esquecida depois de ter sido atacada várias vezes por vários vilões. Isso poderia fazer com que os alicórnios nunca ficassem parados num lugar só, evitando que outros vilões e criaturas mágicas seguissem a cidade Skyros. Seria que nem o castelo do Hall, que tá sempre andando pelos lugares, fugindo das bruxas e dos feiticeiros que ficam procurando pelo rapaz. Aliás, me veio uma ideia aqui agora. Esses alicórnios, depois de expulsarem a Opaline de Skyros, lançaram o feitiço que impossibilitaria dela voltar para a cidade de novo, ou até de não conseguir mais achar a localização do seu antigo lar. Isso explicaria o motivo da Opaline aparentemente não ter voltado para se vingar de todos em Skyros. É provável também que os alicórnios nascidos em Skyros já estejam destinados a governarem Equestria ou talvez algumas outras regiões desse mundo. Isso explicaria mais ou menos a origem da Rainha Parábola, que parece ter saído do completo nada para virar a primeira governanta de Equestria. Isso faria com que os alicórnios machos permanecessem em Skyros para proteger a cidade caso algum inimigo quisesse guerrear contra eles. Mano, se isso que eu acabei de falar for verdade, várias lacunas sobre o porquê os pôneis machos não poderiam virar alicórnios iriam se tampar. Porque imagina só, se os alicórnios machos são destinados a lutar pela sua cidade sagrada, isso quer dizer que se um pônei macho normal virasse alicórnio, ele automaticamente seria enviado ou transferido para Skyros. Gente, eu não quero ser muito modesta, mas é incrível como eu venho me superando cada vez mais nas teorias, né? Mas essas teorias não seriam possíveis sem vocês, que me ajudaram pra caramba comentando lá na aba Comunidade. Eu só tenho a agradecer, né? Mas me falem aí, o que acharam dessas teorias? O seu comentário apareceu aqui? Se quiserem mais vídeos nesse mesmo formato, comigo teorizando em cima dos comentários de vocês, é só curtir esse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Muito obrigada por assistirem, e hasta la vista!